O registro de morte dos macacos assustou os chacareiros da região que fica em Palmas. Foram pelo menos cinco macacos encontrados mortos na área de mata. O último animal encontrado morto na região foi trazido aqui para o Centro de Controle de Zoonoses da capital. A análise laboratorial já está sendo feita. Uma coleta foi realizada no primata. E o exame que vai apontar ou não a febre amarela deve ser divulgado em até 20 dias. A equipe de vigilância segue trabalhando na investigação. A morte de macacos é o primeiro indicativo para a febre amarela. Só no ano passado foram 18 casos de morte de macacos em Palmas. Todos estes foram descartados para diagnóstico positivo da doença. A morte ou adoecimento de um primata serve de sentinela para a gente fazer toda a investigação em torno dessa possível causa da morte que pode ser a febre amarela ou outras situações. Então a partir da notificação a gente começa uma investigação, que é recolher o animal se for possível para fazer análise laboratorial, coleta de material para análise, pesquisa entomológica e também a questão da vacinação. A atenção básica, as unidades de saúde da região, vai fazer um levantamento de como é que está a cobertura vacinal da população daquela região. O Serviço de Saúde da capital continua com os estoques em dia da vacina contra a febre amarela. As 18 unidades de saúde contam com doses suficientes para atender a demanda. A vacina é destinada para crianças e adultos. A vacina febre amarela, muito importante, faz parte do calendário vacinal de imunização do Brasil, está disponível em 18 unidades de saúde de Palmas, no horário da manhã e no horário da tarde, não precisa de agendamento prévio, basta comparecer até um desses postos de vacinação e se vacinar. Lembrando que as faixas etárias da vacinação contra a febre amarela são para crianças com nove meses de idade e crianças com quatro anos de idade. Importante ressaltar também que todas as pessoas já adultas que não têm nenhuma comprovação de dose da febre amarela no seu cartão de vacina, procurar também um desses postos, tomar uma dose única e o seu esquema vai estar completo. O Brasil registrou o último caso de febre amarela urbana em 1942. Em 2022, 24 casos rurais foram notificados no Tocantins. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, nenhum deles foi confirmado. A doença não tem cura e pode matar.